Atenção para quem vai renovar a carteira de habilitação em São Paulo. Agora você pode fazer tudo pela internet. A novidade abrange 85 cidades do estado, incluindo a capital. Claro que ainda é necessário ir até uma clínica especializada para fazer os exames médicos e psicotécnicos. Porém, a parte burocrática da renovação pode ser feita pelo site do DETRAN. O serviço está disponível aos condutores que vão renovar a CNH nas categorias A e B. Antes era necessário ir ao menos duas vezes a uma unidade do órgão. Ficou bem mais fácil, não é? HostGator, seu site sempre no ar. HostGator, seu site sempre no ar. Obrigado.